A domar, a você, e das terras bem difíceis do atrás De um vulgar, sim, sorrer, e do mar, o inferno praticar A cantar, eu te rei, e do mar, o que eu acho que eu me quero É uma bola, sim, a carolão de mim, o som de mim, a gente expir A domar, sim, a carolão de mim, o som de mim, o som de mim, o som de mim É uma bola, sim, a carolão de mim, o som de mim, o som de mim A domar, a você, e das terras bem difíceis do atrás De um vulgar, sim, sorrer, e do mar, o inferno praticar A cantar, eu te rei, e do mar, o que eu acho que eu quero É uma bola, é uma bola, é uma bola, é uma bola, é uma bola E sim, a salve, o que eu amo Música Legenda Adriana Zanotto